Já não posso mais ficar aqui sentado só te esperando As nádegas doendo e encalejada estão me machucando Se te chamo de meu bem não dá Não entende, então vou te xingar Condenada, condenada, sua condenada Condenada, condenada, te amo, condenada Oh, danada, eu quero só te namorar Volta bem viver de novo ao meu lado que eu tô precisando Assim eu vou dormir sossegado, tu me vigiando Se te chamo de meu bem não dá Não entende, então vou te xingar Condenada, condenada, sua condenada Condenada, condenada, te amo, condenada Oh, safada, eu quero só te namorar Já gastei minha saliva Cantei prosa, já fiz verso Pra fazer você voltar, né? Eu então me desespero Eu te estimo, mas te quero Sua condenada! Condenada, condenada, sua condenada Condenada, condenada, te amo, condenada Oh, danada, eu quero só te namorar Condenada, condenada, sua condenada Condenada, condenada, te amo, condenada Oh, danada, eu quero só te namorar Condenada, condenada, sua condenada Condenada, condenada, te amo, condenada Condenada, eu quero só te mandurar